Oi gente, eu sou a Fernanda do Ateliê Meia Tigela e hoje eu tô aqui pra ensinar uma peça muito legal pra vocês, mas antes do vídeo começar eu já quero te pedir, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber as notificações de quando tiver vídeo novo por aqui, porque eu tô programando um monte de novidades e eu vou postar muito vídeo aqui durante esse ano. Então já ativa pra ser avisado cada vez que um deles sair, tá bom? Além disso, eu também já vou fazer meu jabá, eu sou designer de estampas e tenho duas parceiras maravilhosas. Uma delas é a Pontox Tecidos, que é responsável por produzir as minhas estampas em tricoline 100% algodão ou em sagem impermeável. Tecidos lindos, de ótima qualidade e impressão digital. Então dá uma passadinha no site deles, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também tem a Personal Art, que é minha outra parceira maravilhosa, mas que produz as minhas estampas em materiais sintéticos. Então se você já trabalha com esse tipo de material, fica ligado que vem muita novidade por aqui e eu tenho certeza que você vai gostar. E o meu cupom lá também é MEIA TIGENA e também dá desconto. Então vamos aprender a fazer essa carteirinha barra porta maeda, barra porta chupeta, barra porta o que você bem entender, que vem junto no painel do porta caderneta de vacinação? Bora? Muito simples, muito rápido, fica aí que eu tenho certeza que você vai pegar umas dicas. E se você não tem esse painel, não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui ó, em cima um card, que é do tutorial dessa caderneta aqui, onde eu dou mais detalhes sobre esse painel e sobre essa peça, tá bom? Mas primeiro fica aí e vê essa carteirinha, que é bem rapidinho, eu prometo pra vocês. O rolinho que você vai receber é esse aí, ele vem com material sintético pra fazer a caderneta e a carteirinha. Corta um pedaço de bagun pro forro, eu cortei ele exatamente no mesmo comprimento, mas um pouquinho de sobra na largura. Eu também já cortei o meu zíper com um pouquinho de sobra e agora eu vou abrir ele e vou jogar a cremalheira, que são os dentinhos plásticos, virados pra baixo. Vou passar uma costurinha de segurança só pra prender ele no lugar. Faço isso nas duas laterais. Posiciona frente com frente do teu material e vamos passar uma costura com um pé de máquina. Corta fora o excesso do forro e agora a gente vai desvirar e pespontar ali pertinho do zíper. Desvira novamente e agora a gente vai alinhar ali o zíper com o zíper. E bora colocar o cursor. Ah, e deixa o cursor lá no meio da peça pra não atrapalhar nas costuras. Agora eu vou alinhar tanto o sintético quanto a parte do forro, cuidando pra fazer o alinhamento da estampa ali e prender todo mundo com clips de patchwork. Em um dos lados eu vou fazer a costura total de ponta a ponta e no outro eu vou deixar uma abertura no forro de uns 5, 6 centímetros pra fazer a desvirada da peça. Eu também já cortei o excesso do zíper e dei uma queimadinha pra ele não desfiar mais. E agora, desvirar a peça com cuidado pra não amassar muito o meu sintético e nem estragar o meu bagun. Alinha bem o teu forro ali na abertura que ficou, faz um fechamento na máquina mesmo e aí é só jogar o forro lá pra dentro da tua peça e a tua carteirinha tá pronta. E se não tiver o bagun, pode usar outro material pra forro, um tricoline ou algum outro tecido. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não foram a ver o tutorial da caderneta de vacinação, dá aquela clicadinha, vai lá ver. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha, deixa aquele comentário e tudo que eu sempre peço pra vocês aqui, tá bom? Aí me segue nas redes sociais, meu arroba tá aí pra vocês. Beijo! Tchau, tchau!